Ela ficou esperta Sai tipo de pinada agarrada no motoboy Foi tanto blá blá blá, foi tanta falação Que a menina tomou uma decisão Mudou de opinião, transformou legal Mudou o figurino, ela abalou geral Calça apertadinha, blusinha pra cair A farra na balada, ela só quer se divertir Um pouquinho de fora, piscina o nariz Célula no bolso, essa gata tá feliz E pega o telefone e começa a falar Por favor, quero uma moto, mande alguém vir me buscar Trepada na garupa, grudada na cintura Confio, bobozão, essa gatinha é uma loucura Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Pra doar a bicicleta e não tapar mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Sai tipo de pinada agarrada no motoboy Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Pra doar a bicicleta e não tapar mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Sai tipo de pinada agarrada no motoboy Em nome de John Billy Produções e Eventos Essa é a cartada do forró Forró, forró, forró Vamos dançar? Olha, foi tanto blá, blá, blá Foi tanta falação Que a menina tomou uma decisão Mudou de opinião e transformou legal Mudou o figurino, ela abalou geral Calça apertadinha, blusinha pra cair Na farra, na balada, ela só quer se divertir O bundinho de fora, pisse no nariz Célula no bolso, essa gata tá feliz E pega o telefone e começa a falar Por favor, quero uma moto E mande alguém vir me buscar Trepada na garupa, grudada na cintura Copinho, popozão, essa gatinha, olha a altura Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Pra doar a bicicleta e não tapar mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Sai tipo de pinada agarrada no motoboy Ela ficou esperta, não sai mais de sainha Guardou a bicicleta e não tapar mais a calcinha Me mata danadinha, o meu coração dói Sai tipo de pinada agarrada no motoboy Ô, suíde ou vergonha Aqui é por dançar, viu menino? Isso é fofo, ó, ó, viu? A metadeira, show!